O curso Lapidação de Pedras, elaborado pelo CPT Centro de Produções Técnicas, oferece informações essenciais a respeito desta técnica, que aprendida da maneira correta, pode propiciar uma excelente opção de incremento de renda ou até de investimento em um negócio próprio. A coordenação técnica é do professor Itamar Fernandes Esteves, lapidário com anos de experiência neste setor. A seguir, veja os conteúdos deste curso. No módulo Infraestrutura, você conhece os equipamentos e materiais necessários para lapidação de pedras. No módulo As Pedras, você obtém informações e dicas sobre as principais gemas brasileiras e suas classificações. Além disso, aprende onde estas gemas podem ser adquiridas, seus principais cortes e seu peso no comércio. Por fim, no módulo Etapas da Lapidação, você aprende cada um dos processos utilizados para lapidar as gemas, dentre eles, serrar, formar a pedra, encanetar, calibrar, talhar, lavar a pedra, polir, virar a pedra, talhar o fundo, polir o fundo, dentre outros. Este curso foi elaborado para todos aqueles que desejam aprender mais sobre as técnicas de lapidação e conquistar o mercado das joias, oferecendo peças diferenciadas e cuidadosamente trabalhadas. Então, aproveite a oportunidade que este curso oferece e invista nesta atividade. Seja um lapidário de sucesso!